Salve galera do canal Aqui é o jogo de bagatela O cabeção está jogando 200 lá por dentro Nos três Mas aqui eles estão indo 500 cada um por fora Vê lá Pra ver quem faz mais ponto na bagatela Eu vou lá Vou lá ter que filmar A bola saiu, fez zero ponto Quer dizer, aqui Aqui agora pra ele empatar com o elinho Lá não pode fazer nenhum ponto Se parar lá em cima Aqui já perdeu os mil por fora A bola já parou Eu vou lá filmar Do outro lado lá pra mostrar o ponto A bola foi pra fora da bagatela Dá uma olhada Ai gente, eu vou filmar daqui Você não pode receber e pagar assim Que atrapalha nós de novo Você tem que ir tudo pro lado só Põe do lado lá Põe do outro lado Olha lá gente Aqui é Uma mesinha aqui Isso caralho Vai todo mundo do lado Ou então pro outro lado lá Vamos ver aqui Aqui o Rodrigo começou Não fez ponto Lá se fizer o ponto Já ganha aquele dinheiro por fora Aqui o cabeção Aqui estão em 200 Ixi, ninguém fez ponto Qualquer ponto que fizer ganha o bolo Ganha o que tá aqui Parou em cima do tabuleiro e ganhou Rapaz, ninguém fez nem nada Era só parar o buraco Agora volta o bolo Ou eles dobram aqui Ó, aqui tá dobrado Aqui não é 200 não Gente, é 100 cada um Certo? Olha lá, vamos ver aqui Ela vai Vamos ver Fez 12 pontos Fez o ponto já Fez 12 Agora o cabeção que tá valendo a jogada dele O cabeção já tá ganhando 36 por lá Vai lá Aqui tá por fora Aqui tem que fazer mais que os 12 Foi, foi, foi Não Aqui por dentro ganhou o cabeção 100 cada um Vou usar por fora lá Aqui tá o Rodrigo, o cabeção Isso Obrigado Não, acabei tomando uma água Já tô meio cheio Obrigado Não, precisa não Não, é que eu tô estufado Olha lá, gente Olha lá, gente Estão lá Então como o cabeção ganhou ele começa jogando Fez o ponto fez 13 Fez 12 Fez 12 Tá, rapaz Chegou na Foi fora aqui Lá ganhou Você quer que eu pare Filmar ou eu paro de gravar Olha, o parceiro pediu O parceiro tá pedindo 10 mil Eu vou parar de filmar aqui, gente Que o parceiro cabulou aqui comigo Bom jogo Bom jogo Bom jogo Bom jogo Bom jogo